Olha uma mega estrutura toda preparada, planejada para atender crianças. 32 especialidades médicas profissionais das mais diversas áreas que amam o que fazem e se dedicam a tratar cada paciente com toda a atenção e carinho que eles merecem. Estou falando do Hospital Pequeno Príncipe, que se tornou referência no Brasil inteiro e até fora do país. Nessa estrutura tem faculdade, instituto de pesquisa, centro de diagnóstico laboratório. São 26 mil metros quadrados no centro de Curitiba, o equivalente a três campos de futebol. O maior hospital pediátrico do Brasil. Devoção total às crianças. Foi em busca disso que a Keren veio. Com 28 semanas de gravidez, o filho Gabriel foi diagnosticado com uma cardiopatia. No final da gestação, ela chegou ao hospital vinda do Mato Grosso. A criança nasceu, fez cirurgia. Há quase oito meses, a família vive aqui. O médico falou que esse tipo de cirurgia não era feito no nosso estado, que isso era feito em São Paulo e aqui no Hospital Pequeno Príncipe. E aí a gente foi estudando, vendo, né? E eu vi que aqui no Hospital Pequeno Príncipe era o mais referência mesmo. E aí eu optei e vim pra cá e não me arrependo. Realmente, referência aqui. E meu filho teve um tratamento diferenciado mesmo. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Sanne Zuperi. Isso tá no livro, na fábula que ele criou que dá nome ao hospital. O Pequeno Príncipe. E esse colorido é parte da mágica que acontece aqui com os milagres diários. Pra você ter uma ideia, são mais de 200 mil atendimentos todos os anos. 550 por dia. As famílias aqui, dessa forma, se sentem acolhidas. E isso dá resultado principalmente na recuperação dos pacientes. É mais um ingrediente pra fórmula de sucesso que torna esse hospital a referência pediátrica na América Latina inteira. Realmente é um hospital de referência, né? A gente está aqui, tem um tratamento excelente. Meu filho, assim, eu não tenho que reclamar. É um atendimento, assim, um acolhimento pra família, pro meu filho. É psicóloga. Assim, às vezes as médicas são psicólogas da gente aqui. Meu filho tem o melhor tratamento que ele poderia ter. Esse médico hoje é o chefe de ortopedia do Pequeno Príncipe. Entrou em 1979, 42 anos atrás. Viu o que era um pequeno complexo evoluir. A receita, ciência e tratamento humano. São 42 anos vendo a construção de um gigante, né? Nós temos tido excelentes respostas. E o hospital tem crescido de uma forma exponencial, né? Então a gente vê hoje vários recursos, tanto na alta complexidade, como na pesquisa. Trabalhos publicados em revistas de ponta, né? Tudo isso deixa a gente muito feliz pelo potencial de desenvolvimento da instituição. Os corredores, consultórios, são diferentes daquele padrão que a gente se acostumou em hospitais e clínicas. Por que não transformar a sala de tomografia numa viagem espacial? Faz parte de uma busca constante. Paixão em acolher e inovar. A profunda compaixão associada à empatia pela criança doente. Então é isso que move o pequeno príncipe, sempre moveu. Sempre tiveram pessoas que se motivaram profundamente a promover melhoria contínua e acompanhamento no tempo das demandas da criançada. Muitos avanços onde acontece a primeira vez no Estado uma série de coisas. A primeira tem em pediátrica, o primeiro transplante de rim, a primeira cirurgia cardíaca, então os atendimentos em oncologia. Hoje são mais de 2.500 profissionais da saúde, dentre eles 370 médicos. O sonho que começou em 1920 se realizou. Uma nova área já está pronta para receber mais uma sede. Cinco vezes maior que a atual. Com área verde, de arte, com estufas de plantas medicinais, em que até o personagem aparece e muita ciência. As obras começam no fim do ano. O futuro já é pensado. E a prática começou. Tem um conjunto de pessoas lá que amam o que fazem, que se juntam com outras pessoas que têm essa vontade enorme de proporcionar a qualquer criança dignidade e boa técnica. Isso tornou o Pequeno Príncipe o maior hospital pediátrico do país, seja em número de leitos, seja principalmente no número de especialidades médicas. São 32 especialidades médicas. É daqui sim o Hospital Pequeno Príncipe, inspirado na fábula e realizado pela medicina de ponta. É um lugar que faz questão de perceber a criança por inteiro. Há algo que a mãe prova e atesta, com muita certeza e emoção. Meu filho teve o melhor tratamento que ele poderia ter. Meu filho está vivo hoje, foi graças a esse hospital, aos profissionais daqui, né? Meu filho vai fazer sete meses, ele fez uma cirurgia, hoje ele está vivo e o coração funcionando 100%. Música 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 Música